Oi, olá, eu sou Daniela, eu vou apresentar aqui sobre o ciclo de desenvolvimento de um software livre, no caso eu vou focar no nosso fero e vou falar como é que a gente faz no nosso fero. E é isso. E aí, tem um aviso que tem que dar, que eu esqueci, mas um é que tem que deixar o telefone no silencioso, o outro, silencioso, isso, o celular no silencioso, e que tem, eu vou tentar apresentar em, eu vou apresentar em meia hora e tem 10 minutos para perguntas e pronto, é isso. Então, eu sou Daniela, Sara Espeitosa, eu trabalho na Colivre, eu vou falar um pouco da Colivre daqui a pouco, eu sou desenvolvedora de software, eu me formei em bacharelado em ciência da computação, tem um tempinho já, e agora eu faço mestrado em ciência da computação também. E eu trabalho na Colivre, que eu vou falar, eu sou desenvolvedora de software lá e... é, desenvolvedora de software, pode passar. Não, a Colivre é onde eu trabalho. A Colivre é uma empresa que é uma cooperativa, um tipo de cooperativa, que ela foi criada para trabalhar com a economia solidária e software livre. Software livre, eu acho que todo mundo que está aqui deve saber o que é, claro, mas a economia solidária é a ideia de uma forma justa de todo mundo trabalhar. Então, a gente montou uma cooperativa para que, porque a gente queria viver de software livre, e queria viver de software livre de uma forma mais humana e pensando nas pessoas, e a gente montou a cooperativa. Então, a gente fez a Colivre. A Colivre é uma empresa que trabalha com desenvolvimento de software, com suporte, com... atualmente a gente faz suporte de Debian também, novo serviço, e a gente começou desenvolvendo o software livre Nossfero. Quem aqui nunca ouviu falar de Nossfero? Machado? Oi! Então, Nossfero é uma plataforma web livre para a criação de redes sociais, redes acadêmicas, economia solidária, o que quiser. Então, a ideia é que uma rede social é criada pela... Uma rede social é formada pela plataforma que sustenta ela, mas o que é feito nela que cria a rede social de verdade. Então, o Nossfero é a plataforma, e em cima da plataforma você pode criar qualquer tipo de rede. Além de rede social, pode criar rede acadêmica e economia solidária. Vou falar um pouco sobre alguns usos que tem, mas um caso é... Quem aqui não acessou o site do Fizzly nenhuma vez? Então, todo mundo usou o Nossfero, porque o site do Fizzly hoje, ele está feito no Nossfero. Então, quando você acessa o site Fizzly, você está vendo uma comunidade dentro de um ambiente que é o software livre.org. Então, o Nossfero é uma plataforma web para a criação de redes sociais, e ele tem algumas funcionalidades que são conhecidas, que são utilizadas normalmente nas redes. A gente tem fórum, tem galeria de imagens, agenda, personalização de temas. Então, uma coisa, por exemplo, quando vocês entram no site do Fizzly, ele parece um site separado, só que ele é uma comunidade dentro de uma rede social, que é o software livre.org. Então, se você entra no software livre.org, você vê um tema, é uma carinha que ele tem, e quando você acessa o site do Fizzly, vocês veem que é uma coisa totalmente diferente. Tipo, não parece que ele, uma coisa faz parte da outra. Isso é por causa da personalização de tema que o Nossfero permite. Além disso, o Nossfero tem chat também, então, tem comunicação por Jaber, que pode ser feita pelo Nossfero. Tem feed RSS, tem clonagem de blogs. Então, se você já tem um blog em algum outro lugar, e quer utilizar uma rede Nossfero, você pode importar todos os seus posts. Então, é mais fácil fazer a migração. Então, até o tempo de você começar a se acostumar com a nova ferramenta, você pode continuar postando no seu blog normal, e de tempo em tempo você posta, ou ele vai importar. Tem blog. Uma coisa legal que tem no Nossfero, é que você, quando você ganha um perfil, você... Rapidinho, só para começar. Eu só vou explicando um pouquinho sobre o que é a Nossfero, mas a ideia é falar de desenvolvimento. Mas para vocês entenderem um pouco sobre o que é a Nossfero. O blog, cada usuário pode ter blog, mas pode ter vários blogs. Então, você pode até criar um blog com cada tema diferente, com temas diferentes. E uma coisa legal que tem é a internacionalização. Para quem acessou o site do Fizzle, pode ver que tem umas bandeirinhas em cima, que tem bandeirinha da Espanha, do Brasil, do Esperanto, e outras. O que quer dizer é que é porque o site está traduzido em todos aqueles idiomas. Então, você tendo um perfil, uma rede de Nossfero, você pode usar em vários idiomas diferentes. E aí, quem usa? A ideia de falar quem usa é porque eu quero mostrar que a diferença no software livre, como ele é desenvolvido no software livre, como é feito no software tradicional. O Nossfero é utilizado de formas muito diferentes, para usos muito diferentes. Então, quem usa? Um exemplo é o site do Fizzle. O site do Fizzle é o software livre.org barra Fizzle16. Ele é uma comunidade do software livre.org e eles usam o Nossfero. Rede Olar. A Rede Olar é uma rede social que também é Nossfero e ela foi criada para organizar, para juntar os empreendimentos de economia solidária que tem lá na Bahia, de cooperativas lá da Bahia. A Olar é da OCEB, que é a Organização das Cooperativas do Estado da Bahia. E a ideia dessa rede é para ser uma rede econômica. Então, aí, a ideia é fortalecer as cooperativas do Estado. Então, as cooperativas podem oferecer, podem mostrar na vitrine seus produtos, seus serviços e trocar informações com outras cooperativas para fortalecer o cooperativismo da Bahia. Porque a Colivre é cooperativa também, a gente quer fortalecer o movimento. Outra rede que usa Nossfero é o Software Público, que hoje não tem mais o Beta, mas é só o Portal Software Público.org.br. Que é o Portal Software Público, que é onde tem disponibilizado os softwares públicos... Como é o nome mesmo? Sim, é o software público, tem todos os softwares que podem ser utilizados por cidades, estados, para gestão de cidades, estados e de municípios. Isso. Tudo. A UNB do Gama, que é a Faculdade do Gama, lá da UNB, tem também um portal deles que também é Nossfero. Eles usam a rede social com a finalidade acadêmica. Então, aí os professores colocam trabalho para os alunos fazerem. Tem entrega de trabalhos por aí, tem entrega de monografia por aí. Tem discussão dos assuntos abordados na sala de aula. Então, assim, eles tiveram, usaram a rede social para a academia, de forma acadêmica. O Store é a mesma finalidade do anterior, do Gama, que é a rede social da USP, que é social.store.usp.br. E eles também fazem a mesma coisa, de utilizar o Nossfero para integrar os alunos da faculdade, da universidade. Então, os professores também colocam trabalhos, os professores citam, os alunos interagem, tudo pelo Nossfero. Ah, rapidinho, volta aí. No caso do anterior, da USP, ainda tem que eles já utilizavam o Moodle, por exemplo. E eles não precisavam deixar o Moodle, porque o Moodle tinha algumas funcionalidades que eles precisavam. Então, teve até uma integração entre o Moodle e o Nossfero, para que o Nossfero reconhecesse o login. E aí, então, os alunos de lá usam o Moodle e usam o Nossfero, sem nem ter toda a noção do que é que estão usando, exatamente. Mas, assim, eles servem para integrar o Moodle, assim, eles não servem para substituir o Moodle. Não sei, pode servir um dia, mas, assim, hoje, eles integram e podem conversar. Então, uma rede social, uma faculdade que já use o Moodle, pode usar também o Nossfero, sem problema nenhum. O juventude.gov.br é outra rede social, que foi uma rede social criada para mobilizar a juventude. Acho que é do Ministério, não lembro de qual é o Ministério. Da Secretaria da Juventude, na verdade. E aí foi feito para organizar, para discutir, para fazer ideias, trocar ideias e se organizar para fazer políticas para os jovens. O Participa.br é outra rede social, que também é Nossfero, e ele foi criado para a ideia de debater, pode ser debater consultas públicas. Começou com consultas públicas, a ideia de colocar uma consulta lá e as pessoas puderem discutir sobre a consulta e sugerir alterações. Hoje tem várias discussões no Participa, tem várias consultas públicas, tem várias coisas movimentando e tem sempre informação nova. Mas eles usam bem para discussão. A UQSAL.br, a UQSAL é a Universidade Católica de Salvador. Eles também utilizam como rede acadêmica, da mesma forma que a USP e a UNB. Mas, nesse caso aí, eles estão iniciando ainda. Eles estão com a ideia maior de um campus virtual, que a ideia é que seja um campus que, virtualmente, seja até maior que o campus físico. E a ideia é interagir e integrar os alunos, tanto alunos quanto ex-alunos, ex-professores, ex-funcionários, e juntar tudo na mesma rede. O Cirandos.net é uma outra rede de Unosfero, que ele foi feito para empreendimento, foi o primeiro, que é empreendimento de economia solidária. Esse aí, eles têm várias, têm cooperativas, têm associações e várias organizações para poder ajudar eles a divulgar os produtos e vender e trocar serviços. Isso. GitLab. Então, eu apresentei, assim, só para a ideia de mostrar que existem diferentes entidades, usando o Unosfero, e que, então, cada entidade tem um objetivo diferente, cada entidade não, cada rede tem um objetivo diferente, e, com isso, o Unosfero tem crescido em várias frentes diferentes. E aí, as pessoas contribuem, cada um, para melhorar suas redes, para desenvolver. Algum desses grupos aí que apareceram, algumas dessas instituições, tem grupos desenvolvendo, então, esses grupos colaboram com o Unosfero, e o código entra no oficial. Então, toda a nossa discussão, hoje, é feita, uma boa parte, é feita no GitLab, vocês conhecem o GitLab, para quem não sabe, GitHub é o repositório de códigos que a maioria aqui deve conhecer, né? Quem não conhece o GitHub, ninguém, né? Ninguém, né? Então, tem o GitHub, que é o repositório de códigos. Só que o GitHub é proprietário. E aí, a gente usa o GitLab, porque é livre. E aí, o código do Unosfero está lá no GitLab, e qualquer pessoa pode criar issues, né? Criar comentários, pode comentar no que tem escrito, e tudo. Aí, a nossa comunicação, além do GitLab, tem a comunicação pelo IRC. A gente está sempre online no IRC, no canal Freenode, ou no canal Nosfero BR. Sempre tem gente online lá, e se alguém quiser falar alguma coisa, tirar dúvidas, sempre pode entrar, e vai ter gente lá, para responder. Às vezes, não responde na hora, porque não está lá online na hora, mas, depois de um tempo, alguém responde. A gente tem também duas listas de e-mail, que é a NosferoDev e NosferoBR.lista.softsharev.org. E essas duas listas, a NosferoDev, é porque a ideia é que na NosferoDev seja só falado em inglês, e a NosferoBR em português. E a ideia é discutir, pode ser discutido qualquer tipo de coisa lá. E toda modificação feita no GitLab, a gente é notificado por essa lista. Então, todo mundo fica sabendo tudo o que está acontecendo. Todo mundo que está fazendo comentários, está fazendo todas as notificações do GitLab. A gente tem uma página no softgelibre.org, que é o softgelibre.org.nosfero. E a gente tem o nosso site oficial, que é o nosfero.org. No nosfero.org, você consegue ver todo o histórico do projeto, porque antes a gente não usava o GitLab para registrar algumas coisas, registrar bugs, por exemplo, a gente não registrava antes no GitLab, a gente registrava no nosfero.org. Então, todo esse histórico está lá. Lá tem muita documentação também sobre como usar, como fazer temas, e várias coisas para poder desenvolver. Então, como é que acontece a contribuição no nosfero? Na verdade, na maioria é software livre que usa um Git da vida. Então, mas eu vou focar no nosfero, porque é o que é mais próximo de mim, e eu posso falar melhor. Então, para alguém contribuindo com o nosfero, tem o repositório oficial, que são essas bolinhas, e tem as pessoas aleatórias que podem baixar o código oficial do nosfero. Então, as pessoas que querem alterar o nosfero, peguem o código lá no gitlab.com.nosfero.nosfero. Não, o endereço é maior do que esse, mas lá tem um link para onde baixa. Pega o repositório e clona, e baixa na sua máquina local. Esses bichinhos são os mascotes do nosfero, água, terra e água. Então, eles baixam o repositório. E aí o desenvolvedor, na sua própria máquina, faz as mudanças. Então, é como se a bolinha azul clara é o master do nosfero, que é o código oficial, e o roxinho é o que ele modificou. Então, o código está lá, paradinho, aí a pessoa baixou o código e faz suas alterações. Faz suas alterações. Quando faz a alteração, só fica para ele, ninguém está vendo. Ele pode utilizar como ele quiser, mas só fica para ele. E aí, no mundo ideal, depois que ele faz o códigozinho dele, ele faz um master request, que é um pedido, é chamado de pull request, eu acho, em algum outro lugar. Mas ele faz um pedido para entrar o código no oficial. Então, ele tem o código dele lá, ele pede, oi, comitês do nosfero, coloquem esse código aí. Eles colocam, e no mundo ideal, tudo é lindo, e eles aceitam, e o código do desenvolvedor fica no repositório oficial. Ou seja, o merge é aceito. É isso. O desejador faz o merge request no código oficial. Tá. Mas, nem sempre é assim, do jeito, do caminho direto. Quer dizer, sempre acontece isso. Quando a pessoa faz o merge request, aí, outras pessoas podem revisar o código. O código fica lá, disponível, do gitlab, barra nosfero, barra nosfero. E tem lá a lista de todos os merge requests. E aí, pessoas podem revisar o código. Então, qualquer pessoa que quiser contribuir, ou que gosta do nosfero, ou que entenda um pouco, ou que queira aprender, pode ler o código da outra pessoa, e comentar sobre o código. Pode falar que o código não está bem feito, o código não está bem escrito, o código está com a identicação errada, o nome do método não está claro o suficiente, o código está confuso. Então, qualquer tipo de comentário, qualquer pessoa pode fazer. Então, qualquer pessoa pode revisar o código. Para quem quer começar, para quem quer começar a mexer, a contribuir com o software livre, é uma boa ideia também, ficar olhando o código das pessoas. Porque quando você olha o código das outras pessoas, você aprende muito também. Então, as pessoas revisam o código. E um cometer incorpora o código. O cometer é a pessoa que tem a permissão de escrever no repositório oficial. Então, qualquer pessoa pode revisar o código. O código está lá aberto, qualquer pessoa pode comentar. Mas só quem pode dizer, tá, esse código está ok, eu posso colocar no repositório oficial, são algumas pessoas, por enquanto são bem poucas pessoas, mas algumas pessoas podem ir lá, fazer da cometer no nosso fero. Hoje temos, três, seis, oito cometer no nosso fero. Desses cometer, três, não são da Colivre, e os outros cinco são da Colivre. Aí, por exemplo, tem um cometer ali, que é de outra, que é do cirandas.net, que é o que faz o cirandas.net, que toma conta do cirandas.net, e dois que são de uma empresa, que ele está fazendo participa.br. Então, tipo, pessoas que já estão utilizando no mercado, já estão utilizando no nosso fero também, então eles passaram a ser cometer. Para virar cometer, a pessoa tem que, né, aceita, dois cometer pelo menos, e ter código no nosso fero, né. Aí a pessoa pode ser aceita como cometer, e pode colocar código. Empurrar. Então, no nosso fero, a gente tenta sempre seguir as etapas para o lançamento. Porque como são várias pessoas colaborando, e a gente quer que sempre seja mais, claro, então, as pessoas têm que saber quando é que, quando é que tem que fazer cada coisa. Porque assim, por exemplo, tem mais de um cometer. Como tem muitos comiters, e comiters, por exemplo, tem um desenvolvimento, a gente, quem toma conta, no início, era só, só tinha cometer da Colivre. Então, todo mundo estava um do lado do outro, então a conversa era rápida, a gente sabia exatamente o que podia colocar ou não, e quando. Mas, quando a gente abriu para pessoas de fora, a gente começou a ter que ser mais rígido com as coisas, já que as pessoas que não estão lá do nosso lado, para falar, oi, e aí, posso colocar? Não estão mais tão perto. Então, a gente, no lançamento, quando a gente vai começar um novo lançamento, a gente tenta seguir as etapas. Então, a gente tem a primeira etapa, que as pessoas estão desenvolvendo, estão fazendo, incorporando no nosso fero, estão colocando código novo, e a gente tem o primeiro marco, que é o Future Freeze, que é quando a gente congela profissionalidades novas. Então, o Release Manager, que atualmente é Antônio III, quando ele manda as etapas, ele normalmente diz, uma previsão de, manda as etapas, ele diz uma previsão de datas, para cada etapa. Então, ele vai falar, no dia X, vai ser o Future Freeze. Então, a partir do dia X, ninguém mais, nenhum outro cometer, pode colocar funcionalidade nova no código. Ele pode só, no máximo, colocar bugs, críticos, ou, algumas coisas muito pequenas, que não vão atrapalhar, atrapalhar tudo. Então, o primeiro marco é o Future Freeze. E aí, durante o Future Freeze, os outros desenvolvedores, todo mundo está baixando o código, e começam a haver muitos erros, né? Sempre aparecem erros. E aí, vem o RC1, que é o Release Candidate 1. Que aí, corrige os erros do Future, depois da primeira etapa. Depois, ainda, vem mais erros, e a gente faz o RC2, que é o Release Candidate 2. E aí, depois disso, se todos os testes estiverem passando, sim, a gente faz teste automatizado. E aí, a gente, o nosso FED é bem testado, inclusive, a gente faz testes unitários, testes funcionais, testes de Selenium, e aí, se todos os testes estiverem passando, aí a gente faz o Final Release, que é o lançamento de verdade. Essas datas são definidas pelo Release Manager, e o Final Release também, os testes passando, e quando o Release Manager disser, está bom. Então, é o Release Manager que decide quando é que vai acontecer as coisas. E aí, na interação com as outras pessoas, a gente tem que fazer a interação de clientes e comunidades. Então, assim, tanto tem gente da comunidade que contribui com a Colivre, com o nosso FED, quanto tem os clientes da Colivre que a gente tem que atender. Aí, toda essa discussão acontece no GitLab e na lista. E aí, e a gente tem que contribuir com as internacionais. Sim. E aí, o GitLab serve justamente para a gente juntar isso. A gente tem que juntar os desejos dos nossos clientes, os desejos da comunidade, para fazer o lançamento. Então, até essas etapas de Release, as etapas RC1, RC2 e tal, tem que respeitar isso. Por exemplo, se a Colivre tiver um cliente que quer uma funcionalidade e já tiver depois do feature do congelamento da funcionalidade, a Colivre não vai obrigar o Nosfero a mudar seu rumo, porque o Nosfero é um projeto que tem seus prazos, suas datas, suas etapas com datas. Então, a Colivre acaba lançando uma versão especial para algum cliente. Mas, tudo o que faz tem que estar no Nosfero, no oficial. aí são os Magic Requests, eu acho que não dá para ler daí. Mas aí é onde fica a lista dos Magic Requests, que qualquer pessoa pode acessar e fazer comentários no código, que é aberto. A gente só precisa ter conta no GitLab, ter conta no GitLab, você pode fazer qualquer comentário. E é isso. Sim. Como contribuir? Como contribuir? a gente tem o GitLab, que é o gitlab.com.br Nosfero.br Nosfero. Lá, você baixa o código e você olha, no código mesmo não tem muita documentação, tem documentação de como desenvolver, de como hackear, de como, de várias coisas no Nosfero, de como abrir, ou começar um, como fazer deploy, como fazer lançamento, como fazer tudo. Você acha lá. Para quem quer contribuir, aí tem que entender um pouco do Nosfero. É importante entender um pouco do Nosfero para saber para poder contribuir. A estrutura da instalação do Nosfero é que tem uma instalação, numa instalação pode ter vários ambientes e vários perfis. Então, a pessoa pode ter uma instalação, vários ambientes e vários perfis. Isso. Nas imagens que eu mostrei, por exemplo, tem mais de um que estão no mesmo servidor, mas em ambientes diferentes. E o Nosfero, como é que ele é feito? O Nosfero, como é feito? O Nosfero, ele tem uma... O cliente, a pessoa, quando acessa o Nosfero, ele primeiro é recebido pelo Varnes. Então, assim, quando você está deslogado, quando você não está logado, o Varnes que vai te atender quando você acessar a página do Fizzly ou a página do software.org ou qualquer rede, não, ou qualquer rede Nosfero que tenha o Varnes habilitado. O Nosfero, por padrão, ele não usa o Varnes. Mas, na documentação, quem quiser baixar e utilizar, a gente explica como configurar o Varnes para qualquer rede. Mas, no caso do Fizzly, por exemplo, se você acessar deslogado, vai ser sempre mais rápido porque é o Varnes que vai te atender. Depois, o Varnes, ou se estiver logado, ele tenta acessar o Apache e aí vai para a aplicação de verdade. Isso. A gente tem duas camadas de cache, na verdade. Tem o Varnes e o MainCache que está ali embaixo. Então, assim, quando você está logado, aí você acessa uma página e aí tem os bloquinhos que ficam, que a gente usa MainCache. Aí a gente faz cache de blocos. Então, no site do Fizzly, a gente, às vezes, acaba forçando porque as coisas têm que ser muito mais rápidas. Mas, você altera um bloco lá, que não mostra a estrutura exatamente de um perfil, mas um perfil é formado por blocos. Então, você pode organizar a página do jeito que você quiser. E aí, cada bloco tem o cache. E aí, se você altera o bloco, ele, por padrão, quatro horas depois ele vai expirar o cache, mas você pode alterar para forçar. E é isso. Então, a ideia seria só entender para se quiser contribuir com o Nosfero, tem que entender um pouquinho a estrutura, de como acontece. O Nosfero, a gente disponibiliza o Nosfero com pacote Debian. Então, para você instalar o Nosfero, é muito fácil, é só você baixar o Nosfero e a PdGate Install. Lá na página do Nosfero, se você entrar nessa página, exatamente, tem lá instruções de como você assinar a chave, baixar e instalar. E se você quiser desenvolver e ajudar, e ajudar o Nosfero a caminhar, você baixa o repositório www.git.com.br, www.nosfero.git, baixa e pode contribuir. E é isso. O Daniel, o Nosfero é o Colivre e... Façam perguntas, por favor. Eu não ouvi. Boa tarde para todo mundo. Eu não escutei você dizer qual que é a tecnologia que o Nosfero, a plataforma usa, se é PHP, JavaScript, o que tem lá dentro? Não, a gente não usa PHP, a gente usa o Nosfero em Ruby, Ruby on Rails. A gente usa Ruby, usa muito JavaScript, o banco que a gente usa é o Postgres. Deixa eu ver o que mais. A gente usa Varnes, usa Apache. Isso. Mas a gente não usa PHP. É Ruby. Oi. Eu sou o Paulo Pastores do CERC. A gente está usando lá, com sucesso também, a nossa rede social interna. É do CERP de onde? É de Brasília. Tenho muito contato com o Leandro. Estou sabendo. E tem sido muito bem sucedida também, acho que é um caso que vocês podem colocar, a rede social interna do CERP. O você.cerpro. É, o você.cerpro. É, porque na verdade eu não tenho um print do você.cerpro, porque eu não tenho acesso a você.cerpro. É fácil de providenciar. É, mas isso aí tem revista, é você.cerpro, então vamos fazer a propaganda você.cerpro. Você.cerpro é uma intranet corporativa, o CERP começou, o CERP é quem ajuda a desenvolver ou participa, quer dizer, é um dos maiores desenvolvedores que participa, .br. E eles começaram com você.cerpro, a ideia de, porque é uma coisa muito nova, o CERP utilizar Ruby on Rails, o CERP utilizar GitLab, é tudo inovação, e aí o Leandro, principalmente, conseguiu mexer as coisas para fazer o você.cerpro sair. Ele hackeou o CERP. É. Hackeou o CERP para fazer hackear um estilo de vida. Hackeou o CERP para utilizar a GitLab, usar Ruby, acabou montando um time lá bem bom, tanto o Leandro quanto o Vitor Costa, que também é do CERP e da Bahia, os dois viraram comitores do Nosfero, que eles mereceram, eles tinham um código, tinham uma contribuição suficiente para merecer essa comita. E eles, tanto foi por causa do você.cerpro que nasceu, Participa.br, inclusive. Porque foi o caso do você.cerpro que fez dizer que, ó, o CERP pode fazer isso, pode dar conta. É. E, na verdade, minha pergunta era no sentido do, essa integração que você falou do Nosfero com o Moodle, o que mais precisamente, além do login, ele integra? No Moodle, só integrou o login. Inclusive, uma das colaborações grandes que o CERP fez, que foi uma das primeiras colaborações que ele fez com você.cerpro, foi um plugin para fazer login pelo LIDAP. Ah, sim. Foram eles que fizeram, inclusive. Bacana. Mas não tem mais. Mas é só login, tanto com o Moodle quanto com o LIDAP. Tem perspectivas de aprofundar essa integração ou não? Na verdade, tem. No uksal.br, que é a rede que a gente lançou recentemente, que a ideia é um campus virtual, ele tem várias coisas que a gente pretende fazer. Ainda está tudo na organização, não pode falar muita coisa, mas a ideia é que tem a integração de muito mais do que só login. Na verdade, hoje, no uksal.br, ele, além de, a gente alterou o LIDAP, o plugin do LIDAP, inclusive, a gente alterou para que, além de pegar, além de fazer login, ele pega os dados que estão na LIDAP. Então, ele vê se lá na LIDAP a pessoa está nos grupos de funcionários, então ele é funcionário. E aí, por ele ser funcionário, a gente já insere ele em uma comunidade de funcionários. Além disso, por ele estar em uma comunidade de funcionários, ele fica com um perfil com cara de funcionário. Então, ele tem um tema dele. Se no LIDAP ele estiver com um funcionário, o tema dele é diferente, ele tem cara de funcionário. Se lá estiver no grupo de alunos, ele tem a cara de aluno. Então, no caso, principalmente por causa da UQSAL, a gente está fazendo muita coisa para integrar. A ideia é integrar muita coisa. Legal. A gente está integrando até as disciplinas que a pessoa está matriculada também. A gente pega e coloca na comunidade. É bacana. A gente tem uma ideia nesse sentido. Eu trabalho na universidade corporativa, na verdade, lá do CERF. E uma ideia nesse sentido. O cara terminou uma disciplina de gerência de projetos, poder ficar dentro de uma comunidade automaticamente de gerência de projetos, por exemplo, discutindo ali melhores práticas e tudo. Mas isso depende muito da evolução desse. A outra dúvida que eu tinha, na verdade, era se já tem algum caso fora do Brasil, você se dá da lista em inglês, não é? Tem. Na verdade, no início de tudo, o primeiro caso já foi um dos casos da Suíça, eu acho. Foi Suíça. Foi Suíça. Que foi Zen3.net. Que hoje, eu acho que ela não está mais no ar, não lembro. Mas foi da Suíça. Na verdade, quando iniciou, iniciou o Sirandas.net e os Entry juntos. Mas, além disso, tem uma rede social no Japão, que eu não lembro agora qual é o nome, mas era uma rede social acadêmica, uma rede acadêmica, e eles ganharam um prêmio, inclusive, pela forma como eles fizeram, montaram a rede. Então, assim, que a gente saiba, por exemplo, esse do Japão, a gente não sabia. Porque como é software livre, qualquer um pode baixar, utilizar, a gente não fica nem sabendo, né? Mas, esse pessoal do Japão, a gente ficou sabendo, eu não lembro como ficou sabendo, mas uma das coisas que a gente percebeu mesmo, foi que eles mandaram um patch para a gente. E eles mandaram porque no Nosfero, se você cria um artigo, ele cria o URL baseado no nome do artigo. Só que, se você escreve o artigo em japonês, ele vai criar com os caracteres em japonês. E aí, isso quebrava o Nosfero. E aí, eles tiveram que mandar um patch para consertar isso. A gente, olha que massa, a gente está recebendo uma contribuição do Japão. E aí, assim, a gente descobriu que tinha rede, a gente descobriu que eles ganharam prêmio, a gente começou a saber da vida deles. Bacana. Obrigado. Sim, a maioria das contribuições que a gente tem é com tradução internacional. Tipo, eu acho que, alemão, eu acho que está bem atualizado, inclusive, a tradução. Esperanto tem pouco, o que a gente tem esperando traduzido é por causa do Feasley, que o Feasley todo ano bota texto em Esperanto. E as outras traduções não estão completas. Mas, alemão, por exemplo, eu acho que está bem completo, porque a gente tem colaborador ajudando. Eu queria saber se o Nosfero tem um ciclo de lançamentos de releases com datas fixas, por exemplo, se vocês lançam novas versões a cada seis meses, ou sei lá. Ou se é quando cumprem um determinado número de milestones. Assim, uma resposta bem simples seria na hora que o R-Release Manager quer. Mas, a gente tenta fazer uma coisa de três, três meses. Porque o problema é que, por exemplo, uma das condições para lançar é todos os testes estarem passando. Então, a gente pode dizer, idealmente, vai ser em três meses. Mas, se no final do terceiro mês não tiver teste passando, a gente não vai lançar. Então, assim, tem uma previsão que lança, mas tudo é previsão. Então, assim, pode ser que seja, mas talvez atrase. Mas, de qualquer jeito, para quem usa fora, pode fazer um forquezinho e criar sua própria, o participa mesmo, eles usam a Nosfero, usam a Nosfero Oficial, colaboram com a Nosfero Oficial, mas eles têm um ritmo diferente do lançamento, do projeto. Então, eles criam forques, eles têm os forques deles, mas eles contribuem sempre de volta para a gente. Boa. Olá. Duas perguntas. Eu sou o Paul da UFBA e, por ser professor da UFBA, eu tenho interesse em saber por que que na UFBA, parece que a gente não usa o Nosfero de forma adequada, pelo menos, está começando. Mas, por que que historicamente, porque a Colivre nasceu na UFBA, que eu saiba. Então, por que que o filho da própria instituição não consegue ser enxergado, talvez esteja? E a segunda coisa, que é bem rápida, se tem alguma funcionalidade de publicação de vídeo. Tem, vou primeiro responder a segunda pergunta, que é mais fácil que a primeira. tem uma rede social no Nosfero, que é, inclusive da Faculdade de Educação da UFBA, que é o HIP, que tem coisa de vídeo. Tem de, porque várias coisas que foram lançadas para o HIP não estão no Nosfero oficial. Mas tem coisa de vídeo. Tem de publicação de vídeo. Mas, por exemplo, para fazer o playlist, não sei se vocês viram, na página ao vivo tem um link para a programação. Aí tem lá um playlist. E aquele playlist não tem no Nosfero de forma nativa. foi tudo criado com HTML puro. Então, tem várias coisinhas que a gente faz, mas ainda não tem pronto. Mas no HIP tem muita coisa. É isso, é porque ainda não foi incorporado, porque, assim, para ser incorporado, tem o critério de qualidade, que tem que passar. Tem que ter código bonito, tem que ter teste, tal, tal. O HIP não passou o código para lá, para revisar e ser aprovado. E acaba que está só a Faculdade de Educação que tem aquelas coisas. E sobre a primeira pergunta sobre a UFBA, aí eu também não sei. A professora, Débora Bidala, também não sabe, a gente já conversou sobre isso. Mas, o Onda Digital, que é o grupo, tem lá o... Qual é o nome da rede? Eu esqueci. Mas tem uma rede que eles mandaram para um projeto. Nossa, eu esqueci que eu... Hã? Então, eles criaram uma rede que foi para um projeto específico, mas está parado. E a ideia é que retome ele. mas não tem... Como a USP já está, o QSAL já está, a Gama, o NB já está, está na hora da UFBA agora. Então, obrigada pela presença. E boa tarde. Aplausos. 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 Obrigado.